De conversar com o Eduardo Barão, direto da Cidade que Não Dorme Jamais, a atriz Scarlett Johansson está acusando uma empresa de inteligência artificial de ter copiado a voz dela sem autorização e eu imagino que eles tenham feito isso, se é que fizeram, porque a voz dela está no nosso imaginário como inteligência artificial por causa de um filme bem famoso, né Barão? Bom dia pra você. Fala Megali, bom dia pra você, pra Sheila, pra todo mundo aí no Brasil. O dono do Chart APT, o dono da companhia responsável por esse site que ficou muito famoso por causa da inteligência artificial ele já disse que é fã desse filme, é um filme chamado Ela, em que a atriz de Hollywood Scarlett Johansson faz justamente o papel de uma voz, essa bola artificial que a gente conhece por aí. E a polêmica começou justamente na última atualização dessa plataforma, né, em que lançaram essa nova voz virtual chamada Sky. A gente tem até um trechinho aí, o pessoal ouviu, pra ver o que eles acham dessa nova atualização da Sky no Chat APT. Vamos ouvir aí. É isso aí, é a Scarlett Johansson? Não, essa é a atualização, que segundo a empresa, a gravação foi feita com uma outra atriz. Agora a gente tem o som da verdadeira Scarlett Johansson falando. Vamos ouvir a voz pra ver se vocês acham parecido ou não. É isso. Ah, meu Deus, até a voz dela é linda, cara. Pra quem não sabe, ela não aparece nesse filme. Ela é uma inteligência artificial que fica conversando com o Joaquim Fênix pelo fone de ouvido. E ele se apaixona perdidamente, e mais eu não posso contar, mas não deixem de ver esse filme. É muito bom. É lindo, lindo, lindo. Ela é muito bom. Não achei parecido não, Barão. Eu também não. Posso colocar de novo aqui? Não achei. Posso colocar de novo? Vamos lá. É muito dura essa voz. A outra, ela é mais... É muito mais suave. É mais suave. Tem uma leve roquidão, tem uma areinha ali. Ela tem mais curvas, é mais envolvente a voz, é mais... Ela tem mais curvas mesmo. É mais sensual, né? Como ela. A gente não tá dando ganho de causa pra ela não, tá? Isso. Não, beleza. O mundo inteiro deu ganho de causa pra ela, menos vocês dois. Tanto é que o Sun Altman, o dono da OpenAI, pediu desculpas pra Scarlett Johansson e decidiu retirar do ar esse som, né? Então parou de fazer mais essa voz da Scar. Eles simplesmente retiraram do ar do chat de EPT porque a Scarlett Johansson ameaçou processar, contratou advogados que ia processar a OpenAI depois de duas tentativas que fizeram com ela de contratá-la pra ser a voz padrão, digamos assim, do chat de EPT. Ela negou as duas... As duas vezes, dizendo que é cada vez mais complicado você tirar essa imagem, né? Que muita gente tem de coisas que são absolutamente reais, que você não tem certeza se são reais ou não, tipo a voz dela agora. Então o chat de EPT decidiu simplesmente tirar do ar a voz que vocês não acharam parecida, mas o mundo achou da Scarlett Johansson, que segundo eles foi gravado por uma outra atriz. É, que é. A primeira voz tá apresentando um PowerPoint, alguma coisa parecida, né? A segunda voz tá flertando com o Joaquim Fênix. É. Vai, de novo, de novo. É, a primeira voz, é a voz que fizeram do texto que ela gravou, da nota que ela gravou. Então fizeram a nota que ela gravou contra o chat de EPT, gravado por essa voz dela no chat de EPT, digamos assim. Então vai. Que tipo, não tem nada a ver? Não, parece. Parece que pegaram três segundos. Eu falei pro Pablo, pega um trecho maior, né? Pegaram três segundos. Ah, agora a culpa é do Pablo. Mas vamos nessa. Ah, lamentável. Agora a culpa é toda do Pablo. Sempre o Pablo. Sempre. Mas que mulher bonita, né? É, a mulher mais bonita das últimas duas décadas, né? É, não, eu também, aí já acho que não. Mas eu tenho uma teoria. Ela é muito bonita, ela é muito linda, ela é muito sensual, ela é muito gata. Tudo isso. Mas as pessoas acham que ela é ainda mais bonita do que ela é. Sabe por quê? O nome. Scarlett Johansson. Não é, não. É o nome dela, é maravilhoso. É que nem aquele filme. É verdade, cara, isso faz diferença. Que teoria. Vocês já viram o filme lá do fundador do McDonald's? Do McDonald's. A teoria dele é exatamente essa, o cara que roubou a marca dos verdadeiros criadores. Falou, o sanduíche é gostoso, tal, beleza, mas o nome. McDonald's é americano, é familiar, é amigável. O nome Scarlett Johansson é, cara, é inigualável. Aí você pega isso e junta com uma mulher muito bonita, parece que ela é a mulher mais bonita de todos os tempos. Não é. Tem outras mais bonitas, mas o nome faz diferença. É o branding, tá, Sheila? Eu vou te dar uma aula de marketing um dia. Tá bom, tá bom.